Oi, gente! Novamente estamos no cantinho da Catkin com as convidadas especiais com a nossa amiga Heloísa e com a Maria Hoje a gente vai fazer docinhos que você mesmo pode fazer Então vamos lá! Vamos! Vamos abrir! Tem que usar água, não tem? Tem! O meu já vem Já vem com água? Não! Esse daqui tem que cortar Como que corta? Aqui atrás Tem que ficar para cortar Tem que pegar tesoura Não tem que cortar porque Gente Agora eu vou mostrar os meus ingredientes que eu vou usar para fazer o meu doce Vamos precisar de um pozinho vermelho Um pozinho azul E um amarelo E quando você põe na água Nesses potinhos aqui E aqui você vai pôr alguns negócios para... Você vai pôr um de cara para fazer novas cores E esse daqui é o pozinho Que você vai pôr nesse quadrado maior E vai fazer a mágica Vamos dizer Essa... E agora eu vou mostrar os acessórios que veio Vem uma florzinha Uma casinha Uma cenourinha E um coelhinho E também vem um garfinho Aqui para mim Depois Depois Eu tirar Essa é a minha forma E eu vou precisar de um prato 2 E um conta coco E um conta pouco Esse é o saquinho de banana que é amarelo Essa é a batata frita que é verde Esse é o chocolate que é marrom, esse docinho que é o vermelho, esse milho que é o azul, vem a massa, vem o confete, vem os potinhos, vem o palito, vem a colher e vem a forma. Eu tenho este pozinho laranja, este pozinho azul e este pozinho e esta farinha e é vermelho. E também vem o medidor de água, vem os meus potinhos e a minha colher. Agora vamos começar a fazer. Primeiro no meu você vai colocar a água em cada um desses potinhos até o número 3. Primeiro tem que colocar a água até a marquinha no meu. Tem que colocar a água em cada um dos potinhos. É um cheiro. É um cheiro. Mais um dos potinhos. Mais um dos potinhos. Mais um dos potinhos. Mais um dos potinhos. Não tem que colocar a água em cada um dos potinhos. É um dos potinhos. Agora o meu é só pôr as fotinhos O meu é só pôr as fotinhos Olha isso! Que espetacular! O meu é só pôr as fotinhos O meu é só pôr as fotinhos O meu é só pôr as fotinhos Agora eu vou pôr os meus Vou colocar aqui Agora eu vou pôr os meus fotinhos coloridos Olha o câmera Eu também vou colocar meus fotinhos coloridos O câmera largou tudo Gente! Agora os docinhos estão prontos Vamos comer! Pode comer? Pode! Está gostoso! Está bom! Está bom! Está bom! Está bom! Maçã do amor! É! 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 Não é! 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 Deve ser diferente! bonita moranguinho eu desequilibrei depois que tropecei enquanto procurava mas você encontrou ora 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 sim 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 um lindo espécie mexendo acho que a maior que já vi ou as cores tão vivas os tons perfeitos a textura ou incrível e o aroma sim perfeito em todos os aspectos devemos ter cuidado existe apenas um exemplar da deliciosa e nutritiva fruta por viz meu caro e que é apropriado que você nossa nova princesa frutifesta tenha conseguido achar assar assar quem achou moranguinho a moranguinho achou olha isso é demais espetacular incrível acalmem-se conhecem a tradição é a princesa frutifesta que encolhe a fruta moranguinho eu desequilibrei depois que tropecei enquanto procurava mas você encontrou ora 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 sim 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 um lindo espécie mexendo acho que a maior que já vi ou as cores tão vivas os tons perfeitos a textura ou incrível e o aroma sim perfeito em todos os aspectos o mostarda não sim gatinho devemos ter cuidado existe apenas um exemplar desta deliciosa e nutritiva fruta por viz e que é apropriado que você nossa nova princesa frutifesta tenha conseguido achar 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 quem achou moranguinho a moranguinho achou olha isso não é demais espetacular espetacular gente acabamos por aqui estava muito gostoso para ajudar o nosso canal deixe seu joinha joinha se inscreva no canal abaixo e deixe seu like tchau e ainda se esquece de acionar o sininho tchau tchau e que é apropriado que você nossa nova princesa frutifesta tenha conseguido achar 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 quem achou moranguinho a moranguinho achou olha isso não é demais espetacular incrível acalmem-se conhecem a tradição é a princesa frutifesta que encolhe a fruta olá ah eu sabia disso vocês não sabiam ah eu estava bem sadinha eu estava testando com a fruta moranguinho eu desequilibrei depois que tropecei enquanto procurava mas você encontrou? ora 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 sim 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 uma linda espécie neste ano acho que é a maior que já vi oh as cores tão vivas os tons perfeitos a textura oh incrível e o aroma sim perfeito em todos os aspectos ah mostarda não sim gatinho devemos ter cuidado existe apenas um exemplar desta deliciosa e nutritiva fruta por viz meu caro e que é apropriado que você nossa nova princesa frutifesta tenha conseguido achar achar? achar? quem achou? moranguinho a moranguinho achou olha isso não é demais espetacular incrível ah eu quero pegar mas eu não alcanço me ajuda acalmem-se conhecem a tradição é a princesa frutifesta que encolhe a fruta ah eu sabia disso vocês não sabiam? ah eu também sabia eu estava testando vocês